E aí galera, que é isso lá? Eu estou aí, bem-vindo de volta ao mais Conquistador, Plets vs. Zombies. No jogo de hoje nós pegamos mais alguns minigames, e nesse episódio eu vou começar indo pelo Shopping, porque nós temos 20 mil dinheiros, com esses 20 mil dinheiros eu vou comprar 10 anzinhos, na hora de 10 anzinhos fica 2 mil, eu vou comprar 100 anzinhos, não, vamos comprar o nono slot, yeah, agora você pode escolher 9 sementes por level, e quanto custa o décimo slot? Miseros 80 mil, eu consigo facinho isso aí, isso aí eu consigo num dia, num dia. Ok, mas pelo menos agora nós temos o nosso tão querido nono slot, que eu não vou usar por enquanto, porque nós ainda estamos nos minigames, e eu vou começar Zumb Aquarium, neste minigame, os zumbis me dão sol, e nós precisamos de mil sóis, mas os zumbis, como podemos dizer, começam a ficar com fome, a gente tem que clicar para alimentar eles, senão eles morrem, de fome, porque faz sentido, sabe, porém os cérebros custam sol para dar para eles, então a gente tem que ir moderando, eu não acho esse minigame difícil, eu não acho, eu nunca tive problema nenhum com esse minigame, mas claro que eu, agora que eu falei isso, eu vou perder, provavelmente, de algum jeito, eu vou conseguir perder, eu sempre acabo, tipo, enchendo esse aquário de zumbis, tipo, fico com muito mais zumbis do que eu precisava, mas sei lá, né, vai saber, quem sabe agora, acontece um desastre, e morram todos os zumbis de uma vez só, ok, vou alimentar vocês, pegar mais um companheiro para vocês, aí, mais um, sim, ó, já tá, já tá enchendo o aquário aqui, ó, tem um verde ali, deixa o coitado comer, ele tá com fome, seus bando de morro de fome, eu também acabo clicando, eu tento clicar no sol e eu clico fora, pô, esse tá começando a ficar com fome ali, ó, olha só, tem um cérebro bem ali, tá, para quem tá com fome, que tá com fomeado, olha só, tá começando a encher, tá começando a vir muito sol, então, mesmo que alguns morram, não vai ser um prejuízo muito grande, olha só, sim, mais zumbis, mais zumbis, sim, todos os zumbis, tantos zumbis, todos os zumbis, mais zumbis, sim, ok, alimentar eles aí, só sai clicando para sempre, mais zumbis, sim, todo esse sol, tantos zumbis num só aquário, que maravilha, que coisa linda, quase lá, eu já posso comprar o meu, meu troféu, já posso comprar o troféu, mas eu vou ficar mais tempinho, encher mais aí a superpopulação, superlotação do meu aquário, acho que pode ter um limite de cérebros por, que pode ter natal nesse tempo, que maravilha, comprar mais alguns zumbis, assim, só alguns, assim, não muitos, para não encher demais, assim, sabe, olha só, que maravilha, esses zumbis fomeados, ô louco, eles estão com fome, eles estão com fome, olha só, essa zumbizada toda, olha essa zumbizada toda, que maravilha, mais zumbis, é tão só, eu acho que eu nunca botei tantos zumbis nesse aquário, eu nunca botei tantos zumbis nesse aquário, ô louco, ô louco, até onde isso vai, essa loucura, this is madness, this is madness, ô louco, mais zumbis, mais zumbis, ah, isso não tem limite, não tem limite, a zoeira, a zoeira não pode acabar, ó, não, morreu um, morreu um, morreu afogado, morreu de fome, tá, vamos pegar, vamos pegar logo isso, todos esses zumbis, ah, eu nunca enchi tanto esse aquário, que divertido, vou ter uns mais minigames, mas não vamos, vamos prestar atenção no próximo, que é Biguld Twist, que nem o primeiro Biguld, só que é, tem um twist, que é, a gente gira as plantas, ao invés de, de só, botar elas pro lado, então isso pode complicar um pouco, ou pode simplificar, porque agora tu pode só sair clicando, até acontecer alguma coisa, então não tem isso, tem que ter 75 combinações, pra passar de fase, então, vamos lá, ah, às vezes eu tento pensar, pra fazer isso, mas às vezes eu canso, e daí eu só começo a clicar aleatoriamente em tudo, ô louco, o cara já tá comendo ali, vai com o carro, a janta não começou ainda, tá cedo, são só 6 horas, quem é que janta 6? Fora os meus avós, não, meus avós não janta 6, ele janta 5 e meia, não, possible moves, oh, não, ok, legal, só recetar, então, é, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, ok, tantos Tornards, Tantos Tornards, é, vai, faz alguma coisa, ok, tantos imãs também, tantos imãs inúteis, tantos Tornards no fundo também, eu não preciso de Tornards no fundo, ah, não, eles vão matar o meu imãs, ok, ah, aqui, não, aqui, ok, eu sou péssimo nisso, se não dá pra perceber, aham, aham, sim, olha, todo esse, toda essa matéria pensante que eu tô usando aqui, tá, sério, aqui, não, aqui, não, ah, thanks, ah, ótimo, não posso, vamos, de novo, então vai, obrigado, isso está interessante, ok, aham, por que eu não posso girar pro outro lado, Boa de Vida, eu preciso de mais sol, eu preciso de mais sol, pra transformar meus p-shooters, não posso pelo mundo de novo, ai, tá vindo, tá vindo um futeboleiro e vai trocar, legal, xiu, mata o futeboleiro, isso aí, ok, ok, ah, ah, legal, tem um tallman na frente, isso é bom, é, dá uma merda esse, ok, ok, legal, maneiro, bacana, agora só vai, só vai, só clica em tudo, clica em tudo, eu não tô nem, oh, não, zumbis comeram uma das minhas plantas, malditos, eu tô impressionado que isso não aconteceu mais, porque costuma acontecer bastante comigo, dos zumbis comerem as plantas, mais cinco, vamos lá, vamos lá, ele vai comer aquilo ali, põe no lugar e terminou, olha só, que beleza, e dez, ó, só dez minutos, pô, dá pra fazer o próximo, Big Trouble Little Zombie, vamos lá, que vai ser isso, ah, os zumbis pequeninhos, legal, os zumbis pequeninhos, é que, é que nem o caso do, do, walnut bowling, só que, agora é com esse minigame, é um dos minigames, que a gente jogou, no jogo, na moda aventura, e agora, estamos jogando novamente aqui, que beleza, só que, obviamente, será mais difícil, mais desafiador, do que o primeiro, vamos ver, ai, lá vem o, louco, aquele cara tá, esse futeboleiro, tá muito louco, ele tá muito louco, tá bom, pode parar, pode parar, não, 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 tem essa, ok, vai, vai, Mastigando a nova ali, mascando aquela nossa. Eu realmente preciso de alguma coisa pra botar aqui, sabe? Seria legal. Show de bola. Obrigado. Prega e você vai receber. Pode morrer, por favor. Por favor. Por favor. DFV, cara. Morre. Obrigado. Água. Olha só, temos que cair uma coluna completa de walnuts. Isso é incrível. Isso nunca acontece. E pema. Olha mais uma walnuts pra quando uma cair, olha só. Jogo. Eu tô tá sendo muito generoso. Tô tá sendo muito generoso. O jogo desenvolveu uma paixão louca por mim agora. Decidiu facilitar a minha vida. Oh, dois futebol. Oh, três futeboleiros aqui embaixo. Eita. Não, 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 não. Sem essa. Sem essa. Aí já é muita zoeira. Aí é zoeira demais. Tá, essa boa não tiver caída daqui a pouco. Qualquer momento. Ou não. Ok. Deixa pra lá. Eu tô ficando sem lugar pra plantar as coisas. Eu não tenho onde gastar as coisas. Olha só que beleza. Eu vou substituir isso aqui. Maravilha. Segunda wave. Temos mais uma depois dessa ainda. Então não podemos baixar nossas guardas. Ou nossas plantas. Oh, louco. Não, não, não. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Três futeboleiros um em cima do outro. Isso aí é... Não pode, não pode. Parece até um jogo de futebol americano de verdade. Ai, ai. Perê, 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 perê. Vou plantar aqui atrás. Pra quando os zumbis saírem da água. Eu sei que eles vão. Oh, louco. É, isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair. Ok, agora vocês vão cair. Aqui. Aham. Explodir vocês. Maravilha. Coisa linda. Futeboleiro de novo. Não. Troca você. Ah, não pegou esse que tava vindo. Poxa vida. Eita, dois aqui embaixo não. Não. Sem essa. Vou substituir. Agora, última wave. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Eu me surpreendi o quão bem isso correu. Nossa senhora. Tantos futeboleiros. Tão pouco tempo. É, vocês podem tudo ir pro inferno. Eu ganhei. I win! Eu sou o vitorioso. Isso foi muito fácil. Isso foi muito fácil. Ah, 16 minutos. Eu não sei se dá pra fazer esse próximo tão rápido assim. Então vamos voltar para o menu. Ver o que nós temos para fazer. A time... A gente não ganha nenhum novo, né? Não. Não ganhamos nenhum time novo. Jardim Zen. Vocês ainda querem as mesmas merdas? O que você tem pra mim, Dave? Eu vou... Eu tenho que comprar umas coisas. Para falar a verdade, eu tenho que comprar algumas coisas. Isso aqui seria legal de comprar. Isso aqui eu tenho que comprar. Isso aqui eu tenho que comprar. Eu vou comprar isso agora, então. Sim. Isso aqui eu vou comprar depois. Ah, o Imitator também. Mas é 30 mil. É muito caro. É muito caro. Oh, meu Deus. Ah... Eu não sei o que mais tem pra fazer. É. 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 Talvez vender minhas plantas. Ou vender minhas plantas. Nos jardins aí. Ah, é. É, já que não tem nada pra fazer, acho que eu vou terminar o episódio, então, né? Porque não dá pra... Não dá pra terminar isso aqui em... Em três minutos. Né, pau? Então... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. De... Conquistador. Pleds vs. Ambes. Que é isso lá, é tudo. Tchau. Tchau. Tchau.